E aí galera, bem-vindos ao meu Windows 95. Essa cabecinha que fica olhando para os lados deveria me representar? Fantástico! Abre logo, caralho! Essa musiquinha tá foda, hein? Ei, 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 ei! Eita porra, caralho! Ah, minha porra, caralho! Ah, maldito! Peguei a doze, pessoal! Eu vim aqui para mascar chiclete e comer burutas! E meu chiclete acabou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto